Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo desse tipo novo de vídeos que eu tô trazendo pra vocês Que é vídeo com essa cara aqui ó, essa cara f*** Que Jesus me deu porque tava no ventre da minha mãe e saiu aqui pra todos verem Com aqui um convite especial chamada Água, Água Reluzentos que transmite o meu ring light falso E a tela do meu computador Caiu no olho Aí o que eu venho falar pra vocês hoje, o tema ele é diferenciado Ele é um patrimônio brasileiro, o que é Cristo Redentor perto desse que eu vou falar pra vocês Esse que sobe na minha tela Um real Ou melhor dizendo, os 99 centavos Todo lugar a gente tem uma loja de 99 centavos Todo lugar É lá que a gente aprende termos básicos pra viver no mundo de hoje em dia Se você não é Anitta ou nasceu no berço de ouro igual qualquer um da família Meneghel A gente aprende termos como pirataria, ossificação e bala barata Que já vem com câncer Ou suco Com pedra no rim inclusa Aquilo que eu digo As lojas de 99 centavos tá no nosso ramo há muito tempo Porque elas nasceram com a gente, elas cresceram com a gente E além de crescer com a gente, elas são parte da gente Porque eu juro pra vocês Quando você for no aniversário Onde que você foi comprar a sua vela? Onde que você foi comprar os ingredientes do seu bolo? O confete com nome estranho? Ou essas coisas? Ou o Guaraná? Eu me digo, você foi comprar a Coca-Cola de dois litros que custa o quê? O IPVA de um carro? Não, meu amigo Você foi comprar Roller Ou você foi comprar Dolly Ou você foi comprar qualquer Guaraná aleatório que tem na sua cidade Mas esse Guaraná era Coca-Cola? Não E aí que a gente pobre da sociedade triste A gente descobre a falsificação Ela tão linda, tão emocionante Que transforma um Doritos Num fofoja Num fofoja Isso aqui entra no meu orçamento Isso aqui é meu vale-compra Mas o Doritos Isso aqui dá metade da parcela da minha casa E nem uma ca... Não é? Você pode perceber que põe o ambiente, né? Aí é o que eu me digo pra vocês Vocês já foram numa loja de 99 centavos? Vocês sabem o que tem lá? Porque eu já fui muitas E eu vou aqui analisar com vocês Alguns produtos que eu achei em algumas Mas antes disso, eu trouxe alguém Se a gente nasceu e viveu com a loja de 99 centavos Essa aqui, ó Tava fossilizando com 99 centavos Trouxe Tabata, amiga minha Muito experiente no 99 centavos E hoje ela vai dar uma entrevista pra gente Oi, gente Eu sou a Tabata Eu sou do Romo do 1,99 Desde que eu era uma pequena garota Meu primeiro emprego foi no 1,99 Foi na 1 mais 99 Porque nunca tinha coisa de 99 centavos lá E eu já passei em várias lojas de 99 Vou até pegar aqui minha carteira de trabalho Porque hoje em dia a gente tem que ir pra todo lugar Porque toda hora, né, tá demitido Vou pegar aqui minha carteira de trabalho E vou até mostrar uma pra vocês, ó Ó, aqui, ó Trabalhei 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 Tudo isso aqui 1,99 Porque eu não achei em outro lugar Já tinha experiência com 99 centavos, entendeu? Porque, tipo, quando o preço é muito alto Eu começo a julgar a loja Então eu fico meio perplexa Fico meio perplexa Assim, o que que eu diria? As coisas nunca são 99 centavos Por isso que a gente, já que a gente Das lojas de 99 A gente criou um grupo no WhatsApp Chamado 99girls 99girls, né? Inglês, português Porque eu faço inglês na FESC Aí eu já tô falando aqui pra vocês A gente, esse grupo A gente escolheu um grupo Porque a gente já fez umas estratégias, né? A gente chega no cliente Chega no cliente O cliente tá mais escolhendo Pelo menos as coisas Aí a gente pergunta Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Fica assim, ó Fica assim dentro Pra falar não Por favor, não Fala não Fala não Por quê? A gente nem ganha comissão nesse caramba Aí ele pergunta Ai, qual que é o precinho disso aqui? Pega, sei lá Uma bala da... Da Frejel Que não sei Aí pega a bala, mostra o que a gente fala Ai, tá do ladinho Sai correndo pro segundo andar Por quê? Porque se o cliente saber o preço Ele vai saber que não é 99 centavos Aí ele não vai levar, entendeu? Então o que a gente fala Deixa o cliente pegar 200 coisas Ele passa no caixa E a gente fala o preço Porque ninguém vai contar Ninguém vai contar quantas coisas tem ali Então o cliente só pega Só leva, entendeu? Porque ele acha que Ai, levei 200 coisas Paguei 99 centavos cada um Mas teve uma vez Uma cliente que ela foi comprar um lustre Um lustre A mulher foi comprar um lustre Na loja de 99 Eu nunca entendi essa mulher Eu acho que o nome dele era o quê? Domenica? Domenica O nome dela é o Domenica Porque eu peguei o cartão de suqueira dela Eu fiz assim um negocinho ali Eu, sabe? Como é o nome? Clonei Clonei o cartão dela Eu tô comprando roupa na Shein até hoje Por causa desse cartão Essa mulher, ela foi comprar o quê? Ela foi comprar um lustre Na loja de 99 E ela queria pagar passar o lustre Por 99 centavos Eu tava, eu tava revoltada Queridos, eu terminei com meu terceiro marido Eu tinha três filhos Que esse filho da puta só Ele me largou Pela Letícia da Esquina A Bufone Não sei se vocês conhecem Ela é skatista Aí ele me largou Ele me largou pela Bufone Só porque ela é rica, famosa Tem 100k no Instagram E eu, tá Eu já tenho 100 seguidores Postando foto de 99 Olha, eu fiquei estressada Fiquei estressada novamente Mas a Cris já tava estressada E a tal da Domenica Queria comprar o lustre Aí ela veio me trazendo um lustrezão Oi, minha filha É, passa aqui pra mim Um lustre Da Gui José Roberto Lustre, passa aí pra mim Oi, tudo bem? Esse lustre aqui Ele ficou 199,99 A gente pode parcelar Até três vezes no cartão Você quer? 99 centavos, né? Tá, falando que é 99 centavos Ali ó O nome da loja é 99 centavos Se eu não comprar esse lustre Por 99 centavos Que eu tenho até aqui Meu 99 centavos Vou te dar um centavo Ainda de troco, tá? Dá pra pegar pra você Que eu não quero não Tá Tá, seu nome lustre Não, moça Não, moça Pera aí, rapidinho Pera rapidinho Você vem numa loja de 99 centavos Comprar um lustre E você não quer pagar um lustre Porque a loja chama 99 centavos Tá, dá meu lustre Ai, minha filha Você se respeita Você se respeita Você tem um lustre Desse caramba Que eu nem sabia Que tinha um lustre Pra mim Isso aí era lâmpada Vai colocar essa porra Na sua casa Vai cair a energia Do bairro inteiro E você comprar um lustre Aqui Então tá bom Então dá logo Essa porra desse cartão Que eu vou passar nessa porra Porque eu não vou pagar 99 centavos não E você Você fica quieta Você fica quieta Porque você tem dinheiro Você é rica 199 reais É da meu vale sonarial Então você cai nessa boca E compra logo Essa porra desse lustre E bosta na nossa casa Sai fora Sai fora Perdi meu marido hoje Você quer falar Você quer falar de lustre pra mim? Fia, a gente vem aqui Comprar bala A gente vem aqui Eu vou passar bala Eu vou passar 100 quilos De bala Eu vou passar 3 câncer Um suco sem nome Que dá uma pedra de rino Na pessoa E você quer comprar um lustre Ah, sai fora Dá logo essa porra desse cartão Tome meu cartão de crédito Mas não me procura no Facebook Obrigadão, então Gente, eu fiquei estressada com ela Não vou mentir Eu fiquei estressada com ela Mas gente, tá tudo bem Já tudo bem Eu não fui querer comprar um lustre Eu tava num dia mal, entendeu? E tá tudo bem você querer comprar um lustre Eu fico muito estressada Porque o povo confunde muita gente Com loja do chinês A gente não é loja do chinês A gente vende coisa nacional Um pouco fraude Eu não vou mentir E tem gente Que vai lá querer comprar coisa do chinês Gente, não tem coisa do chinês A gente não é loja do chinês Entenda isso É 99 centavos Tem uma vez que o cara quis comprar Coca-Cola O cara veio querer comprar Coca-Cola Coca-Cola Minha filha Eu não vejo Coca-Cola desde 2017 Ele veio querer comprar Coca-Cola comigo Aí queria pagar 99 centavos na Coca-Cola Ah, você quer o quê? Então a tampa da Coca-Cola? Então, olha O nome é 99 centavos Eu posso me chamar Tabata 99 centavos Quer saber? É meu nome agora Dá essa porra aqui Que eu vou rebatizar eu Rebatizei Meu nome agora é Tabata 99 centavos Pra vocês entenderem Que é só o nome Que saco Ai, que saco Fiquei estressada Não é aquilo que eu digo, né, gente? Já voltei aqui 99 centavos é uma vibe E hoje a gente vai ver várias vibes Porque eu separei alguns produtos, né? A gente tem aqui o Nikkei Gente, eu amei Eu amei que a gente pode ver ali, ó Isso aqui vendeu realmente Numa loja de 90 centavos Embaixo a gente tem Uma parceria O mundo capitalista Ele tá gratificante Porque O iPhone não é mais só celular Agora também é tênis Ai, que lindo iPhone Lindo, lindo demais Embaixo desse A gente tem aquele Guaraná Que já vem com três tipos de câncer Três Três Não é só três também A gente vem com as duas pedras no rim Por causa dos poquilidos aí A gente tem aqui, ó Coca-Cola Zero Que o único zero Que vai ser o seu batimento cardíaco Depois que você beber isso aqui O finata O Cipi Bright O Coca-Cola O Caca-Cola O finata de uva E o Split Esse aqui literalmente é o Split Embaixo A gente tem aqui A mochila do Harry Potter Que agora Tá num crossover É diferente É um Harry Potter diferente Esse Harry Potter aqui não é bruxinho Esse aqui é evangélico Ele também Vocou no Obama Embaixo a gente tem aqui, ó Pocket Monica O Maurício de Souza Ele tá diferente Ele tá fazendo várias parcerias Que agora a Monica Virou um Pikachu E não é dentuça Porque perdeu os dentes Do lado Que a gente tem, ó A Sinac Aquela pilha Que se você botar no seu condutor Seu condutor vai guiar vida Vai sair andando Desligando o canal Uma pilha boa Essa aí A gente tem aqui O Mario Coala? Tá, eu não sei O que é isso aqui não Mas vamos passar pro próximo A gente tem aqui, ó O Woody Que ele ficou muito tempo Fazendo uma coisa Diferenciada Com as duas mãos Fazendo uma coisa Diferenciada E ficou assim Ficou marombado Parabéns, Woody Mas agora você para Porque senão você vai ficar Com hipertensão E depois a gente tem o Vai Tristezas A mochila do Toy Story E galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi falando da loja de 99 Você tem a Tabata aqui Tá chorando ainda Por causa do Lúcio Lembrou do Lúcio Tô trazendo esses vídeos Diferentes aqui pro canal Não esquece de se inscrever no canal Ativar a inscrição Deixar seu like Comentar o que achou E ver o outro vídeo Gente, ver o outro vídeo Foi um inferno Editar isso aqui E vai ser um inferno Editar isso aqui também Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Até a próxima Fui Tchau